O nariz é fundamental na composição da beleza e equilíbrio do rosto. Por localizar-se no centro da face, é alvo de muita tensão e suas alterações podem causar impacto na autoestima. A rinoplastia tem como objetivo alcançar a harmonia facial, tratando as alterações estéticas e funcionais do nariz. As alterações nasais podem ser de origem genética ou pós-traumáticas. A pele do nariz é sustentada internamente por estruturas ósseas e cartilaginosas. Na parte superior, temos o osso nasal. Na parte média, a cartilagem septal com sua expansão lateral. Na parte inferior, localizam-se as cartilagens alares. Na rinoplastia, é realizada a remodelação das estruturas ósseas e cartilaginosas através de reduções, mudanças na forma ou aumento de suas estruturas. Com isso, podemos corrigir alterações no dorso, na ponta e na largura do nariz. Além da questão estética, a cirurgia pode corrigir também alterações respiratórias. Cada caso é estudado minuciosamente, respeitando-se as características raciais e funcionais de cada pessoa. Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias em que antecedem a cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. Oito horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas relativas a cuidados com curativo, cicatrização, exposição solar e atividades esportivas serão dadas pelo seu médico. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras, devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso. Pois a perfeição não existe, porém os resultados valem a pena. Juntos poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e a mais indicada para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente, que não depende do médico e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem a expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou que você admira. Na rinoplastia, a técnica cirúrgica utilizada pode ser aberta ou fechada. Na técnica aberta, faça uma pequena incisão que fica escondida abaixo da ponta nasal. Já na técnica fechada, a incisão é realizada somente na parte interna do nariz. Em ambas as técnicas, pode ser feito o tratamento da asa nasal, dependendo da necessidade de cada paciente. A incisão é realizada nas laterais do nariz e as cicatrizes ficam escondidas no suco nasal. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de tampões no nariz, que são removidos em pouco tempo. As cicatrizes amadurecem e vão ficando imperceptíveis com o passar do tempo. A rinoplastia melhora a estética nasal, harmonizando a face e também melhorando a função respiratória. O curativo deve ser mantido pelo tempo determinado pelo seu médico. Nos primeiros dias, é comum sentir uma certa dificuldade para respirar, devido ao inchaço. O uso de soluções nasais pode ser indicado para limpeza e desobstrução do nariz. É importante proteger o nariz durante o sono e também de eventuais traumas domésticos.